Antes de forjar a própria morte, personagem descobre segredo medonho em Terra e Paixão. Em Terra e Paixão, Daniel receberá um duro golpe ao descobrir, através de Aline, que Antônio foi o responsável pela trágica morte de Samuel. A revelação deixará o advogado completamente arrasado, acabando com sua confiança e relação com o poderoso fazendeiro. A mocinha da história, corajosa e determinada, terá coragem de revelar a verdade para o advogado, desencadeando uma reviravolta intensa na trama. Tudo isso acontece antes de uma reviravolta na novela das nove da Globo. Aline diz que sabe que Antônio quer a água que está em suas terras e que o crápula a está pressionando para negociar e a vender sua propriedade. A mocinha fala para Daniel que o ricaço não faz isso diretamente, contratando pessoas para executar seus planos maquiavélicos. Aline o confrontará com a verdade, expondo a conexão entre a tragédia que ocorreu durante a festa e os interesses ocultos de Antônio. Segundo informações que circulam na web, o óbito de Daniel não passa de uma mentira na novela da Globo. O rapaz não vai falecer no acidente grave ao colidir com uma árvore. Tudo leva a crer que essa farsa toda vai ser montada em conluio com Irene, sua mãe. Em um determinado momento, a víbora dirá que é importante que o filho seja declarado como falecido, uma vez que o corpo não demonstrou tantos ferimentos. Inclusive, durante o velório de Daniel, o caixão não será aberto. Gente, e aí? O que vocês acham? Que realmente Daniel vai forjar a própria morte? Conta aqui pra gente e deixa nos comentários. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.